Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou ensinar para vocês como tirar o P de vela em movimento central de ponta quadrada da bicicleta. Primeiramente, para tirar o parafuso do P de vela, vai ser uma chave Allen 8mm ou uma chave Pito de 14mm. Aí você tem que ver qual que tem na sua bicicleta. E em segundo momento, para tirar o P de vela do central, você vai precisar de um extrator. Esse extrator pode ter um cabo ou se ele não tiver um cabo, como o meu, você vai precisar de uma chave de boca que sirva nele. No caso, a minha é 16mm. E depois que você tirar o P de vela, você vai precisar tirar o movimento central. E para isso é necessário um extrator próprio e o respectivo cabo, se ele já não tiver um cabo embutido na própria ferramenta. Então vamos lá pessoal, eu vou mostrar agora para vocês como tirar esse P de vela daqui. Primeiramente, nivelamos o braço do P de vela em uma posição relativamente horizontal e colocamos a chave também em uma posição oposta, relativamente na horizontal. Então com o P de vela nivelado, apoiamos a mão em cima do braço que está voltado para a frente e a outra mão em cima da chave que está voltada para trás. Com muito cuidado para não acertar a mão nos dentes da coroa quando você aplicar a força. Então vamos lá. Agora a gente só solta o parafuso aqui. Agora é só repetir o mesmo procedimento do outro lado. Então a chave vai para frente agora e o braço voltado para trás. Mas o processo é o mesmo. Uma vez feito isso, vamos agora extrair o P de vela no movimento central. Essa é uma parte muito crítica e que se não for feita com a tensão, pode danificar permanentemente o P de vela. Então muito cuidado com isso. Vamos pegar a chave. Com esse lado do extrator que você vê que tem o pino aqui, ele vai ser rosqueado, esse fio de rosca, ali no P de vela. Existe uma rosca específica para o extrator ali. Então com muito cuidado, você vai colocar ele com a mão, tentar rosquear ele o máximo possível. Se você ver que ele não está indo, você volta e tenta de novo ver se você está entrando com ele alinhado para não danificar a rosca do P de vela. Se ele entrar com facilidade, é porque a rosca está certa. Então vamos rosquear o máximo que conseguir com a mão. E no finalzinho com a chave a gente só dá um aperto mínimo. Uma coisa só para fixar a ferramenta no P de vela. Não precisa exagerar na força aqui, porque você vai precisar soltar ela logo depois. Pronto, apenas um aperto. E agora vamos precisar fazer bastante força com essa parte do extrator, seja ela com uma chave ou se ele tiver um cabo próprio. Agora vamos colocar o braço do P de vela voltado para trás e apertar com a chave nesse sentido aqui. E aí o P de vela vai sendo trazido para fora. Pronto. Uma vez que você sente que ele está solto, você vai soltar o extrator e retirar ele aqui do P de vela. E o P de vela sai na mão. Agora só falta fazer isso do outro lado também. Pronto, o P de vela já saiu. E agora vamos para a segunda parte, que geralmente é um pouco mais complicada, que é a extração do central. Para isso vamos precisar da nossa chave extratora, essa chave estriada e um respectivo cabo para ela. Essa é uma parte que gera um pouco de dúvida, porque um dos lados, se for um central de rosca inglesa, ele tem a rosca invertida em relação ao outro lado. Uma boa dica para isso é que para soltar o movimento central, você sempre vira a chave voltada para o lado da frente da bicicleta. Então com uma mão você vai pressionar o conjunto da chave contra a peça e com a outra você vai aplicar a força. Agora é só repetir o mesmo processo do outro lado. Agora que temos acesso ao tubo do movimento central, podemos pegar aqui e realizar uma limpeza. Então com um pano vamos retirando toda a sujeira que tem aqui dentro. Essa é uma manutenção que ajuda a reduzir aqueles barulhos, aqueles estralos, aqueles rangidos que às vezes a bicicleta apresenta. Então vamos limpando, realiza a limpeza do movimento central também. Perceberam como foi fácil a retirada desse movimento central e SP de vela? Isso se deve em boa parte a uma manutenção relativamente constante e aplicação de graxa em toda vez que for realizada essa instalação. Então a graxa ajuda na hora de você precisar fazer uma manutenção. Essa peça não vai ficar travada no quadro. Então toda a peça que você for montar, depois desse sistema, você utiliza a graxa. Como aqui não há nada de borracha que possa ser sensível à graxa, uma graxa de sabão de lítio, não há necessidade de utilizar a graxa anticorrosiva. Mas eu utilizo essa graxa da Algu, essa graxa multiuso. Então aqui você pode utilizar a graxa azul convencional. A instalação segue agora o sentido contrário dos passos que nós realizamos. Então agora vamos apertar nesse sentido, virando para o lado da roda traseira em ambos os lados. Então colocamos com a mão até o final. Último aperto com o cabo e com cuidado para não escapar a chave. Agora vamos para o pé de vela. Limpamos bem. Aplicamos um pouco de graxa no central. E completamos com o parafuso. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder as próximas novidades. Valeu pessoal e até mais! E aí E aí E aí Obrigado.